Muita gente pensa que advogado é coisa de gente rica, né? Mas não é bem assim. Para cidadãos de baixa renda, o Estado oferece uma assistência jurídica gratuita através da Defensoria Pública. E a gente veio até aqui para ver como é que faz para conseguir seu auxílio. Vamos ver? Em primeiro lugar, é preciso saber se você se encaixa nos critérios de renda. Famílias que recebem até três salários mínimos têm direito a um advogado de graça, assim como alguns casos específicos. Existem situações em que a Defensoria Pública não observa renda. Por exemplo, a mulher vítima de violência doméstica. Ela pode procurar a Defensoria Pública independentemente da sua condição social. Na defesa criminal, se alguém for processado injustamente num processo criminal, também pode contar com o nosso auxílio sem necessidade de comprovar renda. A Defensoria Pública oferece orientação jurídica, promove acordos extrajudiciais, ajuda na abertura de ações e na defesa de quem...